Se a tua vida tá sem sentido Nada dá certo e você não sabe o que fazer Chegou a hora de se colocar de pé E buscar socorro ao Deus de Israel Moisés clamou e o mar se abriu Ana orou e Deus abriu a sua madre Daniel orou e Deus fechou a boca do leão Clame agora, clame com fé Que o segredo da vitória está no nome de Jesus de Nazaré Clame agora, clame com fé Que o segredo da vitória está no nome de Jesus de Nazaré Não tem mais jeito, meu irmão O negócio é você enfrentar esta situação Se a luta é grande, mas no final A vitória é bem maior e você será um campeão